Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe sempre e jamais perca a fé em Deus. Que o milagre irá acontecer. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leve quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista. Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você. Onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro. Ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenha uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi. Algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo. E vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputaram a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso? Infecção, se você não cuida na hora certa, Ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria. Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós. Nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes. Não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem. Busca ajuda, conversa, dialoga. E vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligada a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquele nóis e até morreram. Nunca mais vimos aquela pessoa. E mesmo assim ela continua infeccionando. A nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém. Quando você fala para alguém. Isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas. Sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico. Se a gente vivesse um pouquinho todos os dias de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando. A gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também. Faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro. A gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos. Não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora. Preciso desabafar. Preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar. Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água. Mas você precisa desabafar. Chega de ficar guardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo. Nós estamos sempre... Sempre não. Não precisa ser assim, não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você, você não sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual. Isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí, nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar. Que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha. E que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda. Para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa, que depois, em um determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros. Mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, partilha. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém.